Olá, tudo bem? Aqui estamos nós mais uma vez para trazer para vocês um conteúdo que seja relevante ou importante para o manejo e cultivo das suas rosas do deserto aí na sua casa ou no seu pequeno espaço. Hoje nós vamos estar falando sobre um assunto extremamente importante, porém muito pouco debatido ou falado nas redes sociais ou até mesmo aqui no nosso querido YouTube. Pois é, do que se trata, Maurício? Hoje nós vamos falar sobre substrato. Vamos falar sobre a confecção deste substrato? Não, não vamos falar sobre como fazer um substrato. Vamos falar das qualidades de um substrato? Não, não vamos falar também sobre as qualidades ideais para um substrato. Na realidade, hoje nós vamos falar sobre a necessidade de trocar o seu substrato, de tempos em tempos. Pois é, nem todo mundo se atenta que este substrato que nós utilizamos nas nossas plantinhas tem um tempo de uso, um tempo de validade, digamos assim. E quando este tempo chega ao fim, nós devemos simplesmente trocar o nosso substrato. E eu lhe faço uma pergunta extremamente simples e fácil de responder, ou talvez não seja tão fácil assim. Quando foi a última vez que você trocou o substrato de suas rosas do deserto? Muito provavelmente, alguns de vocês não vão sequer se lembrar de quando fez esta troca. Porém, quando esta troca não é feita, as nossas plantinhas começam a sentir o efeito de um substrato exaurido. Ele vai ficando, o substrato vai ficando fraco. E com isso, simplesmente, a sua plantinha pode deixar de florir, deixar de se desenvolver, entre outras coisas. Esse assunto lhe traz curiosidade? Você tem dúvidas a respeito desse assunto? Ou até mesmo você tem interesse em aprender um pouco mais? Então eu lhe convido a ficar aqui conosco, assistir o nosso vídeo na íntegra, e quem sabe melhorar ainda mais os cuidados com a sua rosa do deserto. Eu sou a Mauri Oliveira, mas muitos de vocês me conhecem apenas como Salvador Adênio, e este é o nosso canal Salvador Rosa do Deserto. Seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, caso não seja inscrito, é claro. Ative o sininho de notificações, deixe o seu like, o mais importante. Faça o que eu estou fazendo aqui. Eu estou ajudando a você, e você pode ajudar a uma outra pessoa. Basta recomendar ou mandar este vídeo para outras pessoas que, assim como eu ou como você, são apaixonados por rosas do deserto. Bom, mas chega de conversa, e vamos aprender um pouco mais sobre o cultivo e o manejo das nossas rosas do deserto. Venha comigo! Muito bem, muito bem, muito bem. Nossa vieta já rodou, nós já estamos aqui de volta, e o assunto é substrato. Na verdade, quando trocar e por que devemos trocar o substrato de nossas rosas do deserto? Muito bem. Eu trouxe aqui alguns exemplos para que a gente possa tornar este assunto mais compreensível, ou para que vocês possam compreender este assunto mais facilmente. Afinal de contas, vendo, é muito mais fácil de se assimilar. Tá bom? Vamos lá. Troca de substrato. Como eu falei para vocês, é extremamente importante que essa troca de substrato seja feita de tempos em tempos. E a primeira que a pergunta que geralmente vocês me fazem é, a Mauri, e de quanto em quanto tempo eu devo trocar o meu substrato? Meu substrato eu acho que está bom. Meu substrato, eu sempre coloco adubo, então, será que eu preciso trocar esse substrato? Mesmo dando essa manutenção de repondo no meu substrato os nutrientes, será que eu posso permanecer com esse substrato na minha rosa do deserto ad infinito, ou seja, durante todo o tempo? E a resposta é... Eu não vou dizer que a resposta é não, afinal de contas, cada um sabe do que faz. Mas eu diria que não seria o mais indicado. E isso vai acontecer por alguns motivos. Então, vamos lá ao primeiro motivo. Geralmente, quando nós fazemos a semeadura de uma rosa do deserto, nós utilizamos um substrato apropriado para semeadura. A partir do momento que essa planta vai crescendo, vai se desenvolvendo, Então, este substrato, que era o ideal para a semeadura, deixa de ser o ideal para uma planta jovem ou uma jovem adulta, porque as características desses substratos são bem diferentes. Enquanto um substrato que você vai fazer a semeadura deve ser um substrato que retenha uma quantidade de água maior, para que você tenha êxito na sua germinação, quando a planta se torna maior, ela vai precisar que esse substrato, por exemplo, seja mais drenante. Então, esse seria o primeiro motivo pelo qual você deve fazer a substituição ou deve trocar o seu substrato. Então, eu diria que a primeira troca de substrato acontece quando esta semente atinge um tamanho ou uma maturidade de mais ou menos 3 a 4 meses. 3 meses, 90 dias, geralmente é o que a gente utiliza aqui para fazer a troca do nosso vaso, ou o primeiro replantio. E com esse primeiro replantio, vem a primeira troca de substrato. Vamos lá. Algumas plantinhas nós plantamos em potes como esse daqui. Então, esse potinho aqui suporta a planta mais ou menos até 6 meses. Então, consegue segurar um pouco mais a planta. Essa plantinha daqui é uma medusa, inclusive está aqui com um botãozinho ou dois botãozinhos florais. Eu já mostrei até para vocês aqui. Nós vamos deixar ela florir, vamos tirar umas fotos e depois a gente poda essas plantinhas. O que acontece? Aqui no nosso espaço, nós já não fazemos o plantio em copinhos ou células sementeiras, naquelas bandejas, que geralmente vêm, no caso, com 50 a 80 ml de espaço para você colocar o substrato. Aqui nós já optamos por copos maiores. Então, esse é um copinho de 700 ml ou é 500 ml, não me recordo bem. Mas hoje nós usamos copos de 700 ml. Por quê? Porque eu simplesmente vou conseguir retardar este primeiro transplante. Sempre digo e sempre lembro que quando você faz a troca do substrato, você termina submetendo a sua plantinha a um estresse severo. Então, o que é que eu faço? Vou simplesmente adiar esse estresse mais para frente. Por isso, nós plantamos hoje em copinhos de 750 ml. Esses copinhos vão conseguir segurar a minha planta até mais ou menos 9, 10 meses. Essas plantinhas daqui estão exatamente com essa idade, tá? Estão mais ou menos aí com 10 meses e, inclusive, já começaram a florir. Então, essas plantinhas vão passar pelo primeiro transplante. E com esse primeiro transplante, obviamente, não vai sofrer a sua primeira troca de substrato. Simples assim. Eu posso dizer que essa plantinha ainda ficaria neste copinho durante mais algum tempo. E eu posso afirmar isso por quê? Porque esse copo de plástico é muito frágil, ele se parte facilmente. Então, com o desenvolvimento das raízes ou do sistema radicular dessa planta, ela facilmente consegue estourar, consegue quebrar esse potinho, me dando então um sinal de que, olha, já passou do tempo de eu retirar essa plantinha daqui. Outro sinal, eu posso ver aqui embaixo, já dá para ver as raízes, mas elas ainda não estão saindo do copinho. E isso também é um sinal de que está na hora de trocar este copinho por um recipiente maior. Não espere as raízes saírem pelos furos de drenagem. Quando você observar, quando você conseguir ver as raízes, significa que está na hora de você providenciar uma casa nova para a sua plantinha. Mas olha só, deixa eu puxar aqui uma outra plantinha. Aqui eu tenho uma outra planta que também está florindo, tem a mesma idade, essas duas plantas. Essas nós plantamos em potinhos menores. Dá para ver, por exemplo, que esse pote daqui está deformado, ele está ovalado, significa que as raízes já cresceram demais, esse pote já não suporta. Olha aqui embaixo, já tem uma raiz saindo pelo fundo do pote, sinal de que já passou da hora de trocar esta planta de casinha. E nós podemos ver aqui um outro aspecto muito importante, o desenvolvimento. Você veja que a planta que tem mais substrato à sua disposição, se desenvolveu mais do que a plantia que tem menos substrato à sua disposição. E isso termina derrubando uma afirmação que a gente vê aqui na internet, que quanto menor o vaso, mais a sua planta se desenvolve, mais o seu caldex cresce. E não é verdade, dá para ver aqui, não tem lógica nenhuma essa afirmação. O que acontece é exatamente o oposto. Quanto mais substrato, mais nutrientes a planta vai ter à sua disposição, e mais ela vai crescer e se desenvolver. A troca é extremamente simples, gente. Neste caso daqui eu vou fazer troca parcial, ou poderia fazer até uma troca total. Eu simplesmente vou quebrar o meu copo, olha só. Vamos fazer aqui uma sujeira. Pronto. Uma vez que eu quebre parte do meu copo, o meu torrão vai sair inteiro. Está aqui, olha. Aqui eu tenho... Deixa eu botar isso aqui, aqui no cantinho. Aqui eu tenho o meu torrão. Está aqui. Inclusive essa plantinha, olha só. Está com um pouco de coxonilha. E as pessoas geralmente também cometem um erro, né? Ah, minha planta está com coxonilha, eu vou trocar o substrato. Não é necessário. A troca de substrato não é utilizada para você eliminar as coxonilhas. Você vai eliminar as coxonilhas simplesmente aplicando inseticida no seu substrato. Bom, se eu quiser fazer o transplante aproveitando esse substrato e apenas completando, não tem problema nenhum. Eu vou pegar um vaso maior, vou colocar a minha plantinha neste vaso. Dá para perceber que vai ficar muito espaço ao redor desse torrão e basta eu completar com o substrato. Neste tipo de ação ou de operação, onde é o meu primeiro transplante, eu posso fazer desta forma. Outra forma que eu posso fazer é simplesmente eliminar parte do substrato, que nós chamaríamos de troca parcial. Então eu vou simplesmente retirar parte desse substrato. Então eu venho aqui, simplesmente vou tirando parte desse substrato. Está vendo? Olha só, eu vou tirar mais ou menos 50% de substrato. Posso tirar mais? Posso. Então, olha a quantidade que eu vou tirar e a quantidade que eu vou deixar. Então, desta forma daqui, o que acontece? A maioria, eu estou manuseando as raízes o menos possível. Então, eu posso simplesmente pegar aqui, tirei mais da parte de cima, inclusive. Por quê? Porque eu posso simplesmente agora fazer até um levantamento de caldex, eliminando essas raízes de cima e colocando, então, esta plantinha nesse novo substrato daqui para baixo. Ok? Ou simplesmente, como nós já mexemos bastante aqui, eu vou retirar o restante desse substrato e vamos fazer, então, a substituição completa do nosso substrato. Mas nós já exemplificamos aqui que você pode levar neste primeiro transplante o torrão inteiro, você pode levar neste primeiro momento também parte desse substrato ou simplesmente você pode retirar o substrato por completo, como nós estamos fazendo aqui agora. Bom, como nós optamos em trocar o substrato por completo, eu vou simplesmente pegar o nosso substrato, vou colocar um pouco aqui ao fundo e vou completar. Simples, 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 tá, gente? Então, é um substrato que nós já fizemos, nós já preparamos, nós já fizemos a adubação primária, é simplesmente colocar esse substrato aqui onde está a nossa plantinha. Inclusive, botamos o seu sistema radicular mais para cima, né? E ela vai ficar, então, tendo o seu caldex, que é essa parte daqui, mais suspensa. Mas com isso, na verdade, o que nós queremos é mostrar um pouco melhor o sistema radicular, a beleza da plantinha. Bom, então, o que é que nós fizemos? Aproveitamos a troca do substrato, a ação primordial, principal, foi a troca do substrato, mas aproveitamos para fazer esse transplante e já suspender um pouco o seu sistema radicular, consequentemente, o seu caldex, que é essa parte daqui, deixando a planta mais suspensa e mais bonita. Aqui está a nossa plantinha. O que é que acontece? Sempre que eu faço essa troca do substrato, eu estou trazendo para a minha planta uma adubação melhor. Por quê? Porque esse substrato, na verdade, foi previamente adubado. Nós preparamos, nós enriquecemos o nosso substrato. Então, a composição desse substrato e suas características são extremamente importantes, né? Nós não estamos aqui para falar exatamente disso, mas é necessário que a gente mostre para vocês que o substrato deve ser sempre, não é? Ó, aerado, ou seja, deve ser solto, ter as suas partículas soltas, não é? Neste caso daqui, nós estamos utilizando palha de coco, pó de coco, palha de arroz in natura, palha de arroz carbonizada e carvão. E ele foi, obviamente, que enriquecido com os nutrientes necessários para o desenvolvimento e crescimento de nossas plantas. Nós colocamos aqui o que? O NPK com todos os seus macro, macro, secundários e micronutrientes. Desta forma, a minha adubação primária vai ser feita no substrato. E é exatamente esse substrato que acabou de ser feito, acabou de ser confeccionado ou melhorado, é esse substrato que vai trazer para a minha planta um app, vai trazer para a minha planta a possibilidade de crescer e se desenvolver melhor. O que acontece com o substrato que nós colocamos nas nossas rosas do deserto? Vamos entender um pouco mais como é que essa dinâmica do substrato funciona. Esta plantinha eu acabei de replantar. Ela foi semeada em um copinho, ficou aqui durante aproximadamente nove meses e durante esses nove meses ela foi absorvendo todos os nutrientes que havia neste substrato. Chega a um ponto que o substrato simplesmente vai se exaurindo, não tem mais o que oferecer para a planta. E a planta então começa a diminuir a sua taxa de crescimento e desenvolvimento. Porque se não tem muita comida, você termina o que? Emagrecendo, você não consegue crescer, você não consegue se desenvolver. É exatamente o que acontece quando uma plantinha fica há muito tempo no mesmo substrato. Ela simplesmente não consegue mais retirar deste substrato o que é necessário para o seu desenvolvimento. Dá para ver aqui a nossa plantinha. Apesar de estar com uma flor lindíssima, essa semente é fruto aqui dos nossos cruzamentos, apesar de ser uma flor de uma única camada de pétala, é uma flor simplesmente belíssima. Então o que é que eu faço? Quando eu retiro o substrato, que é o que nós estamos fazendo aqui, de uma plantinha como essa, que já está exaurido, não tem mais quase nutriente algum aqui, e coloco esta planta em um novo substrato, eu estou dando a esta planta uma nova oportunidade de crescer e se desenvolver bem. Então o que é que ela vai fazer? Ela vai abraçar isso com toda a sua força e vai retirar deste novo substrato tudo o que ela precisa para crescer e se desenvolver. Acontece assim, a natureza funciona desta forma. Então o que é que acontece? Só para a gente conseguir entender. Olha só, esta planta tinha esta quantidade de substrato. Estava aqui dentro e parou simplesmente de crescer e se desenvolver. Por quê? Porque o substrato dela simplesmente está se exaurindo. O que é que eu vou fazer? Deixa eu tirar esta plantinha daqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma casa nova e vou colocar substrato novo, que está simplesmente todo adubado, está prontinho para receber uma plantinha. Eu vou tirar ela desta casa e vou colocar ela nesta casa nova. E vou fazer o quê? Vamos simplesmente completar com substrato. Vou botar um pouquinho mais aqui embaixo, para ela ficar um pouquinho mais alta e vou completar com substrato. Vamos lá? Algumas pessoas me perguntam o seguinte, A Mauri, qual é o tamanho do pote ideal? Não se preocupe com o tamanho do pote não. É interessante que este pote novo tenha, pelo menos, o dobro do tamanho do pote anterior. Então, eu podia botar esta plantinha, inclusive, em um pote maior, porque o mínimo que a gente quer é o dobro do tamanho. Não significa que tenha que ser apenas o dobro do tamanho, está certo? Então, olha só, esta plantinha que não estava se desenvolvendo, saiu de um pote deste tamanho, com o substrato totalmente exaurido, já sem nutriente nenhum, e passou para um pote deste tamanho, com substrato novo, recém adubado. O que vai acontecer com esta planta, gente? Esta planta vai dar um salto no seu desenvolvimento, ela vai dar um salto no seu crescimento. Ah, Mauri, mas eu notei que esta plantinha que você colocou aí, ela tem uma flor, ou ela tem um botão, ou dois, ou três, ou dez, não importa. Gente, isso é o que menos me preocupa. Eu vou perder os botões, os botões vão cair, sim, provavelmente, esses botões podem cair. E daí? Daqui a mais um tempo, esta planta vai me dar outras flores, vai me trazer outros botões. Inclusive, pela beleza da flor que eu estou vendo aqui, nós vamos usar esta plantinha como doadora de pólen, vai se tornar uma matriz sementeira. Isso vai acontecer por conta da beleza de sua flor, pelas cores, pelas disposições dessas rajadas que ela tem, Então, eu vou utilizar esta plantinha para doar pólen para outras plantas. Mas, a Mauri, eu não tenho plantinhas pequenas para estar fazendo estes transplantes. Eu já comprei o meu enxerto pronto. Quando é que eu devo fazer esta troca de substrato? Gente, é extremamente importante que sempre que você receba uma planta, vamos supor que eu comprei este enxerto daqui. Deixa eu tirar este matinho que está aqui em cima. De vez em quando nasce um matinho, então a gente retira o matinho para não ficar feio. Vamos lá, eu comprei este enxerto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É uma planta que está aqui com o meu enxerto, inclusive está com botões florais. Mas esta planta veio de um garden, veio de um supermercado ou recebi de um amigo de presente. O que é que eu devo fazer com esta planta, gente? É muito importante que você, sempre que receba uma planta, seja de presente ou comprada em algum lugar, que você troque o seu substrato, que você pegue este substrato que está nesta planta e simplesmente troque pelo substrato que você utiliza, por alguns motivos. O primeiro motivo é porque você vai saber que este substrato é novo. Eu não sei quanto tempo tem este substrato aqui dentro. Eu não sei qual a composição deste substrato, mas eu sei qual é a composição do substrato que eu estou utilizando. Então, eu confio mais no meu substrato ou neste substrato que a planta veio? Eu confio mais no meu substrato. Então, o que é que eu devo fazer? Sempre que eu receber uma planta, ou sempre que a planta adentrar na minha casa, eu vou simplesmente retirar este substrato que está aqui e vou colocar o meu substrato. Vou substituir o substrato que estava na planta pelo substrato que eu uso nas minhas plantas. Isso vai fazer com que eu tenha plena certeza de que esta planta está bem adubada, que o substrato dela é adequado a partir de agora. Ok? Então, recebeu uma planta, troque o seu substrato. Este seria, sem dúvidas, mais um dos motivos que justificaria a troca de substrato. Ok? Então, recebeu uma planta, tem que fazer o quê? E, exatamente, troque o substrato. Coloque o seu substrato ou substrato que você utiliza nesta planta. E, a partir do momento que eu promovi a troca deste substrato que veio nesta planta pelo meu substrato, eu tenho a garantia de que esta plantinha, que é esta plantinha, poderá ficar neste meu substrato pelo menos durante um ano. Então, não vou correr o risco deste meu enxerto parar de crescer e se desenvolver, porque eu fui displicente e não troquei o meu substrato. Tá certo? A partir de agora, Mauri, eu fiz a troca do substrato. Quando é que eu vou trocar de novo? Gente, em potes até um litro. Em potes até um litro. Ou seja, o famoso pote 15, que a maioria dos enxertos vem nele. Você pode fazer esta troca de substrato uma vez a cada 12 meses. Ou, uma vez por ano, você deve fazer a troca do substrato. Tá certo? É algo que não sai caro. Aqui, você preparando o substrato, um litro de substrato, que é o que cabe neste pote daqui, vai custar mais ou menos para você em torno de R$1,50 a R$2,00 no máximo. Então, é muito barato para que você deixe de fazer. Ou é muito barato para que você não faça a troca de substrato. Tá certo? Então, de ano em ano, troca-se o substrato. Ah, Mauri, e se o meu vaso for maior? Por exemplo, o meu vaso tem 3 litros. Eu posso deixar mais tempo? Pode. Quanto mais volume de substrato tiver neste vaso, mais tempo a sua planta poderá ficar nele. Por exemplo, um pote de 3 litros. Você vai conseguir segurar sua plantinha nele um ano e meio, dois anos, sem nenhum problema. Poxa, Mauri, mas minha planta cresceu um pouco mais e eu coloquei em um pote maior. Sei lá, um pote de 8 litros. Deixa eu puxar aqui uma plantinha. Pronto. Em potes maiores, como esse pote que aqui está, que é um pote de 8 litros, a gente já consegue manter uma planta durante 2 a 3 anos sem nenhum problema. Sendo que, se você quiser, apenas se você quiser, você também pode estar trocando esse substrato de 2 em 2 anos ou até de ano em ano sem nenhum problema. Mas você pode, sim, deixar em potes maiores mais tempo, sem nenhum tipo de problema também, sem nenhum tipo de prejuízo para a sua plantinha. Aqui em potes de 8 ou 10 litros, que nós usamos matrizes mais jovens como essa, nós costumamos deixar as plantinhas em média 2 anos. 2 anos, 2 anos e meio, ela vai ficar aí sem nenhum tipo de problema. E aí surge uma outra questão ou uma outra pergunta. Ah, Mauri, este substrato que eu vou tirar da minha planta, não é? Esse substrato, esse substrato aqui que eu estou tirando, ele pode ser reutilizado? Eu posso pegar esse substrato, por exemplo, eu posso adubar esse substrato e recolocar este mesmo substrato na minha plantinha? Na realidade, sim, você pode fazer isso. Mas você não deve reaproveitar esse substrato integralmente. Tipo, eu vou tirar esse substrato desta planta, vou colocar adubo e vou recolocar esse substrato na minha planta. Eu não aconselho a fazer isso. Eu digo que você pode utilizar uma razão aí de mais ou menos 30% desse substrato para compor o seu novo substrato. Aí você não vai ter nenhum tipo de problema, tá certo? Mas usar o substrato todo é um pouco complicado. Por quê? Porque não envolve apenas a parte de nutrientes. Nós estamos falando também de pH do solo, pH desse substrato. Nós vamos falar sobre salinização. Então, não vale a pena você simplesmente querer reaproveitar 100% do seu substrato. Como nós acabamos de falar aqui, é algo que é bem barato no cultivo. Então, não vale a pena. Neste caso aqui, gente, foi o que eu fiz. Olha só. Eu vou fazer aqui o que o pessoal chama de falso levantamento de caldex. Não sei por que tem esse nome, porque de falso ele não tem nada. Eu simplesmente não vou desplantar a planta por inteiro. Tirei a parte de cima do substrato. Aqui, neste caso, vai ser uma troca parcial do substrato. Então, retirei parte do meu substrato. Não mexi na parte de baixo, mexi na parte de cima. O que é que eu vou fazer? Vou colocar substrato novo na parte de baixo do meu vaso. Olha só. Coloquei. E vou simplesmente recolocar a minha planta. Desta forma daqui, o que acontece? A parte de baixo, onde as raízes estão crescendo e se desenvolvendo, a minha plantinha vai encontrar substrato novo, bem adubado. E com isso, ela vai fazer o que? Vai continuar crescendo e se desenvolvendo. Neste caso daqui, nós fizemos uma troca parcial deste substrato. Está vendo? Então, coloquei o substrato apenas na parte de baixo. Isso pode ser feito? Sim, isso pode ser feito. E pode ser feito, inclusive, muito mais frequentemente do que nós pensamos. Esta plantinha, por exemplo, este enxerto daqui, ele foi replantado tem mais ou menos seis meses. Então, neste caso, foi o que nós fizemos. Nós tiramos o substrato da parte de cima sem mexer na parte de baixo da planta, ou seja, não sofreu quase nada as suas raízes. As raízes que nós mexemos estão fora do substrato, depois poderão ser retiradas. Coloquei substrato nesta parte de baixo, que é onde as raízes estão crescendo e vão acessar esse substrato novo, bem adubado. E, com isso, a minha planta vai fazer o quê? Vai ganhar um up, vai ganhar uma adubação nova, vai ganhar um substrato. Acabou de ganhar, na realidade, um substrato mais fresco, não é? Bem adubado. E isso vai fazer com que minha planta tenha mais nutrientes à sua disposição. E, com isso, ela vai crescer, se desenvolver mais. Ou, neste caso, como o substrato só tinha seis meses, vai continuar crescendo e se desenvolvendo em um ritmo bom. Por quê? Porque não vai faltar nutrientes para essa plantinha e seu substrato está, ó, revigorado, renovado, mesmo que parcialmente. Ah, Mauri, é obrigado fazer a troca parcial? É obrigado fazer a troca total? Como é que eu devo fazer isso? Gente, a troca de substrato pode ser total ou parcial. Depende da sua disponibilidade de substrato e vai depender também da necessidade de sua plantinha. Se é uma planta que já está no vaso há mais de um ano, eu recomendo que você troque o substrato todo, entregue integralmente. 100% do substrato vai ser trocado. Se a sua plantinha tem pouco tempo, mas você gosta de fazer esse tipo de manejo para a planta crescer e se desenvolver mais rápido, porque ela vai crescer e vai se desenvolver mais rápido desta forma, aí você pode fazer esse manejo a cada seis meses. Trocar a planta de vaso de dois em dois, três em três, quatro em quatro meses, eu não aconselho muito, principalmente se você desplantar e desnudar as suas raízes. Por quê? Porque você vai estar submetendo a planta a estresse em tempo muito curto, muito estresse em pouco espaço de tempo. Mas se a troca for parcial, como nós acabamos de fazer, sem problema nenhum, você pode estar fazendo isso a cada três ou quatro meses, não vai trazer nenhum tipo de malefício para a sua planta. Gente, eu sei que muitos de vocês ficam sempre extremamente curiosos quando nós mostramos o nosso substrato. Na verdade, não é o assunto deste vídeo falar sobre a composição do substrato, mas eu prometo que eu posso fazer um vídeo falando sobre o substrato ou o melhoramento do substrato. Se você quiser que eu faça um vídeo sobre este tipo de assunto ou sobre a confecção ou o melhoramento do substrato, coloca aqui nos comentários que quem sabe na próxima semana a gente faz um vídeo abordando este assunto. Como melhorar o seu substrato ou como melhorar um substrato pronto ou apenas como fazer, como elaborar um substrato. Bom, gente, este foi o nosso assunto de hoje. A troca do substrato. Falamos por que você deve trocar o substrato e quando você deve trocar o substrato. O espaçamento entre uma troca e outra. É um assunto extremamente simples, porém de alta relevância. É exatamente a troca desse substrato de tempos em tempos que vai fazer com que a sua planta ou que a sua rosa do deserto se transforme em uma planta exuberante e maravilhosa. O que nós chamamos de planta dos sonhos. Se você fizer a troca desse substrato, como nós falamos no vídeo, de ano em ano ou no máximo de dois em dois anos, eu lhe garanto que você vai ver uma transformação enorme na sua rosa do deserto. Então, assimilhe o que foi dito. Se possível, replique na sua casa, nas suas plantas. Nós falamos e mostramos, e vocês viram, que é fácil e que é rápido fazer este tipo de ação ou este tipo de intervenção nas nossas rosas do deserto. Muitas vezes, como foi mostrado aqui neste vídeo, sequer é preciso lavar ou mesmo esperar para fazer o replantio. Amauri, eu fiz a troca do substrato. E agora o que é que eu faço? A minha planta vai para o sol ou fica na sombra? A sua planta volta para onde ela estava. Nós não mexemos em nada na planta. Nós só colocamos um substrato novo. Então, se minha plantinha estava no sol, ela vai voltar para o sol. Se minha plantinha estava no sol da manhã, volta para o sol da manhã. Se minha plantinha estava no sombrite, ela volta para o sombrite. Simples assim. Este substrato daqui, gente, ele está levemente umidificado. Está úmido, né? Levemente úmido. E o que é que acontece? Eu não vou precisar regar esta plantinha nos próximos dias. Então, nos próximos dois, três dias, essa planta não sofrerá rega. Nós não vamos molhar esta plantinha. E é neste período de tempo que ela vai se adaptar a esse novo substrato. E a partir daí, então, nós podemos regar a nossa planta normalmente. Está certo? Espero que, de fato, você tenha gostado do nosso vídeo, que você faça a troca do seu substrato nas suas plantinhas. Está bom? Então, aproveita e conta para mim aqui nos comentários quando foi a última vez que você trocou o substrato de suas plantinhas. E será que este vídeo lhe convenceu a partir de agora a fazer esta troca programada? Quem sabe, de ano em ano, promover a troca do seu substrato? Eu acredito que você recebeu um empurrãozinho com as informações deste vídeo. Muito bem, então. Eu acredito que, desta forma, nós podemos encerrar o nosso vídeo. Não, não posso encerrar ainda? Esqueci alguma coisa? Eu não mandei beijos para você que gosta de beijos, é isso? Ou abraços para você que gosta de abraço? Que falha terrível! Então, para vocês, eu deixo beijos, deixo abraços ou deixo beijos e abraços. Afinal de contas, você pode ser um pouco mais guloso e merece beijos e abraços. Vou ficando por aqui, mas já vou deixar dois conteúdos para que a gente possa assistir. Em um deles, nós vamos estar falando sobre materiais materiais que compõem o substrato. Já que nós estamos falando de troca de substrato, nós vamos mostrar dois vídeos que mostram materiais drenantes e materiais retentores. É bem interessante assistir esse vídeo porque você passa a compreender a dinâmica do seu substrato. E entendendo a dinâmica do seu substrato, fica muito mais fácil promover alterações ou melhoramentos neste item importantíssimo no cultivo de rosa do deserto, que é o nosso substrato. Sem substrato, não tem nada, né? Ou nada feito. Gente, dessa forma, então, me despeço de vocês. Mas já deixo o nosso próximo encontro marcado aqui em nosso canal no lançamento de mais um de nossos vídeos ou quem sabe em uma de nossas lives que são feitas sempre às terças e quintas-feiras. Muito bem! E sempre a partir das 20 horas. Você já está sabendo de tudo, gente. Então, dessa forma, me despeço. Beijo no coração de cada um de vocês. Até a próxima. E bye-bye!